Tem 22 processos, 48.565, 54.2010, 96. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo, metropolitana entre a cidade SA, em face do despacho 645, de 2013. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação da Europa. Mediano de despacho 645, de 2013, da ANEL, foi determinada a Eletropaulo refaturar a energia da Santa Rosa, embalagem flexível limitada, referente ao mês de abril de 2000, com a cobrança apenas do custo da disponibilidade. Assim, considerou-se que o valor cobrado acima do custo da disponibilidade era indevido e deveria ser devolvido ao consumidor em dobro e corrigido pelo IGPN. Ao ser intimada do citado despacho, a Eletropaulo apresentou pedido de reconsideração com efeito expensivo, mediante o qual alegou que a devolução em dobro não poderia ocorrer no caso concreto, uma vez que tal previsão foi instituída apenas com resolução 456, de 2000, nada havendo em tal sentido no âmbito da portaria de NAE 466, de 97, vigente a época da fatura, em que a atualização monetária dos valores a serem devolvidos seria incompatível com o procedimento de devolução estipulado na norma. Por meio de despacho, o diretor-geral não concedeu efeito expensivo requerido pelo interessado. Procurador-geral, por meio de parecer 459, opinou que o pedido de reconsideração apresentado pela Eletropaulo seja recebido como direito de petição e que suas alegações sejam parcialmente aceitas, em função dos vícios de ilegalidade identificados. A Comissão Técnica de Avaliação do Processo, após o consenso de seus integrantes, endossou a recomendação da Procuradoria ao relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Luiz Gazulha, representante da EES Eletropaulo. Bom dia, senhores diretores, demais membros da mesa e colegas aqui presentes. Bom, como bem relatou o Dr. Edivaldo, esse processo é uma reclamação de um consumidor referente a duas faturas do ano de 2000, fevereiro e abril, e que em 2005 o consumidor apresentou reclamação para a concessionária e, após a análise técnica, a distribuidora entendeu que estava correto o faturamento. O consumidor se insurgiu contra essa decisão da distribuidora, apresentando recurso junto à agência estadual, a qual, igualmente, a distribuidora entendeu que a análise técnica da concessionária estava adequada. Após essa análise, a agência estadual encaminhou os autos para a ANEL e, conforme bem informou o diretor-relator, em março, foi decidido por essa diretoria refaturar o mês de abril de 2000, que era uma das faturas que estavam em questionamento, para que a distribuidora apenas faturasse a demanda contratada e não os valores questionados, e aqueles valores, eventualmente cobrados a maior, fossem devolvidos ao consumidor em dobro e atualizado por IGPM. Bom, o nosso grande ponto aqui é que todo o processo foi analisado sob a luz da portaria 466 do DENAI e essa portaria não regulava sobre devolução em dobro, nem mesmo sobre atualização pelo IGPM. O que a portaria descrevia sobre atualização de valores? Era devolução com base na tarifa vigente, que, em virtude disso, já encontrava-se atualizado. Bom, esses dois encargos, devolução em dobro e IGPM, eles somente foram instituídos através da resolução 456 e da 414, respectivamente. Além dessa questão temporal de regra e de legalidade, no entendimento da distribuidora, essa atualização pelo IGPM, ela somente deve ser aplicada quando não é uma tarifa vigente, não é uma tarifa atual. E a devolução em dobro somente é devida quando há uma máfia da distribuidora ou um engano não justificável, que, neste caso, o entendimento da distribuidora, ele foi justificável. Bom, então, rapidamente, o nosso pedido é para que seja conhecido e provido cancelando o despacho 645 e emitiu nova decisão, provendo totalmente o recurso, mantendo a decisão da diretoria da superintendência da Arcesp. E, se assim, essa diretoria não entender, alternativamente, aqui a gente pede que o recurso seja parcialmente provido, esse direito de petição, aplicando a regulamentação da época, que é a resolução 466, eliminando a devolução em dobro e atualização monetária. Muito obrigado. Procuradoria. Esse caso é bastante simples, embora tenha sido objeto de três pareceres da Procuradoria, e a matéria agora, novamente, voltando à diretoria, que já decidiu isso em última instância. Por isso que a Procuradoria, esse último parecer, o 459 de 2013, entendeu que esse pedido de reconsideração tem que ser entendido como direito de petição, já que, do despacho da diretoria, não caberia mesmo recurso, porque aqui entendemos mesmo que há uma ilegalidade. De fato, aqui, a decisão da diretoria, em consenso com todas as áreas envolvidas lá na Comissão Técnica, seria pela necessidade de refaturar o período de abril de 2010, e que essa devolução seria uma devolução em dobro, porque ele entendeu que esse erro não era um erro justificável. E o fundamento da devolução em dobro, embora só inserido na Resolução 456, já estava previsto no CDC, na Lei 8.092, mesmo na vigência da portaria 466, isso também já tinha sido objeto de outros pareceres da Procuradoria. Em relação a esse ponto, portanto, já também havia consenso em relação às áreas. O ponto que não houve consenso é que essa devolução em dobro, à luz da regra vigente à época, que era essa devolução, à luz da regra vigente, que era a Resolução 466, deveria ser com... 466. Não, 466 de 97. A portaria. A portaria da ANAE 466. Seria com base na tarifa vigente, nos 30 dias anteriores, a efetiva devolução. E a comissão disse que seria aplicável essa regra com a correção monetária. E esse último parecer da Procuradoria, já reforçando o que a Procuradoria disse nos pareceres de 2012, é que não seria possível acumular a devolução com base na tarifa atual com a correção monetária. Só uma questão ligada. A devolução é com a tarifa atual? É com a tarifa atual. Então, entendemos. Aplica-se a resolução vigente à época, que é a Resolução 466, e com a portaria 466, e com a tarifa vigente, nos 30 dias anteriores, a efetiva devolução, que o momento é agora. Então, a Procuradoria opina para que seja recebido esse pedido de reconsideração como direito de petição, e que seja parcialmente provido apenas para afastar a aplicação da correção monetária. Ainda que não exista na Resolução Anomativa 273, 2007, previsão de recurso, pedido de reconsideração contra a decisão da diretoria em última instância recursal, a Lei 974,99, prevê que o conhecimento de recurso não impede que a administração reveja de ofício o ato ilegal desde que não ocorri da preclusão administrativa. Alegre a S. Latropaula que o inciso 2 do artigo 54 da portaria de INAI 466,97, não estabelece a devolução de valores em dobro qual teria sido instituída apenas com a publicação da Resolução 456, de 2000, nem a atualização pelo IGPM, já que a tarifa utilizada para a restituição é a tarifa em vigor, que estaria contrária ao princípio da legalidade. Caso em análise, a Procuradoria alega que a decisão final da diretoria possui um visto de legalidade na parte em que determinou a atualização da devolução pelo IGPM. Então, a determinação contrariou, de fato, o mecanismo previsto no artigo 54 da portaria de INAI 466,97, e o comando estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º, da lei 10.192, 2001, razão pela qual o despacho 645 deve ser corrigido. A razão é essa, que é como a tarifa já é vigente 30 dias antes da devolução, então, de fato, parece-me ter razão à Procuradoria que não precisaria a correção pelo IGPM. Quanto à determinação para a devolução em dobro dos valores faturados de forma irregular, como registrar aqui, apesar de a norma vigente à época dos fatos não conter tal previsão, esta determinação foi estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, aprovado pela lei 8.078, de 90, motivo pelo qual deve ser mantido. Depois, considerando que consta do processo, por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo e de ofício reformar o despacho 645, de 2013, suprimindo da decisão o comando no sentido da necessidade de atualização monetária pelo IGPM dos valores a devolver ao consumidor, mantendo-se integralmente o comando no sentido da devolução em dobro. É o voto. E a discussão? Senhor diretores, aqui, pelo menos, me chama a atenção, a gente está discutindo um erro na tarifa no ano de 2000, mas, pelo visto, pelo relato do doutor Edvaldo, essa questão já está superada e o objeto aqui é a correção ou não dos valores. Então, também, entendo como o relator, se estamos aplicando a tarifa atual da ESA Eletropal, não faz sentido aplicar a correção desde 2000, se não chegar a valores que não são condizentes com a tarifa aplicada. Então, de fato, é só mesurar o montante de megawatts horas que deveria ser o correto e aplicar a tarifa atual. E quanto ao outro ponto de discussão, se é aplicável ou não a devolução em dobro, entendo que essa questão da devolução em dobro foi incorporada aos regulamentos da ANEL a partir da 456 de 2000 e replicada na 414. Entretanto, na época do fato, estava em vigor a portaria 466 de 97 do DENAI que não tinha essa previsão e que conforme a nossa Câmara Técnica também endossada pela Procuradoria, fazendo-se uma leitura conjunta da portaria 466 do DENAI com o Código de Defesa do Consumidor, se permite e temos então a legalidade pela aplicação da devolução em dobro. Então, nesse sentido, acompanho também a proposta do relator e de fato o ajuste que está sendo feito de autotutela aqui, de ofício, de fato é correto porque aplicando essa tarifa atual não tem sentido determinar a correção pelo IGPM desde o ano de 2000. De qualquer sorte, o que aqui chama atenção e é lamentável é que uma cobrança indevida de 2000, só 13 anos depois, isso de alguma maneira chega o seu desfecho isso aqui de causar inveja e o processo judicial pela lentidão. Então, um negócio que incomoda porque realmente o consumidor tendo o direito como aqui está sendo garantido a ele de receber em dobro deveria ter tido acesso a isso. Então, espero que a empresa faça isso imediatamente. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editora decidiu por não conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Eletropaulo e de ofício reformar o despacho 645,5 de março de 2013 no sentido de suprimir a decisão do comando no sentido da atualização monetária pelo IGP, ou seja, não cabe atualização pelo IGP-M dos valores a devolver ao consumidor mantendo-se integralmente o comando no sentido da devolução em duplo. Próximo item.